E última coisa, para encerrar. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Chegamos à conclusão de que, nesse momento, teremos a apresentação do Renda Cidadã. O senador Márcio Bittar vai relatar aos senhores a solução final encontrada. Tchau.